Olá menina linda, bora fazer uma aula maravilhosa de pilates hoje? Então começamos a nossa aula hoje em pé mesmo, porque já faremos os próximos três exercícios nessa posição. Mas vamos ativando o centro do corpo através do que? Claro, você já sabe, decore saudade a essa altura do campeonato, da respiração. Então mão sobre as costelas, inspira, expandindo as costelas, solta o ar. Fechando elas, inspirou, soltou o ar. Mais uma vez. Solta. Muito bem. Primeiro exercício, inspira, solta o ar, desce no avião, afasta os dois braços. A perna sobe até a linha do seu quadril, lembrando que ela sobe e você precisa ter aquela sensação de alongamento atrás da coxa, para a gente acionar essa musculatura posterior de coxa e glúteos, tá? Então vamos lá, a gente vai trocando de perna. Faz com a direita, já faz com a esquerda e sempre simultaneamente. Inspirou, lembra, solta o ar, fecha as costelas e inclina o tronco lá na frente, afastando os dois braços. Inspira, volta. Solta, soltou o ar e desceu. Inspirou e voltou. Solta o ar, desce. Inspira para retornar. Desce, soltando o ar, desce, soltando o ar. Inspira, volta. Desceu. Inspirou. Solta o ar, desce. Inspira, alinha a coluna, postura durante toda a execução do movimento. Pontinha de pé lá atrás. Presta atenção em todos os detalhes que compõem esse exercício. Mais uma vez. Inspirou. Desceu. Ótimo. Inspira. Finalizou. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai trazer o joelho até a linha do quadril, aqui, nessa posição. Então, mantém o alinhamento do tronco, tá? Cuida para não trazer a coluna para frente. Pé em pontinha. E esse é o movimento. A gente também vai trocando direita e esquerda, certo? Qual é o movimento do braço durante a execução desse movimento? Braços na linha dos ombros. Ombros longe das orelhas. Inspiro. Solto o ar e subo braços. E joelho. Inspira, volta. Subo braços. E perna. Ok? Alternando também direita e esquerda. Braços na linha dos ombros. Desce os ombros. Alinha o pescoço. Inspirou. Solta o ar e sobe. Inspira, desce. Subiu. Inspirou. Solta o ar, sobe a perna. Inspira, volta. Desce os ombros. Solta o ar, sobe. Inspirou. Inspirou e voltou. Desce os ombros. Subiu. Inspira, volta. Sobe. Inspirou e desceu. Sobe, soltando o ar. Inspira, desce. Solta o ar e subiu. Inspirou. Inspira, sobe. Inspira, volta. Descendo os ombros. Mantendo o alinhamento da coluna. Transferindo o peso do corpo de uma perna para a outra. Sobe. A última. Inspirou. Subiu. Inspira, volta. Fechou. Então, a gente tem agora o último movimento em pé. Você vai deixar as duas pernas um pouquinho mais afastadas. Do que a largura do quadril. Mãos abertas na linha dos ombros e cotovelos próximos da cintura. Perceba, então, que a gente forma o W. Então, a gente vai inspirar. Quando soltar o ar, a gente sobe na ponta dos pés e eleva os dois braços formando um V. Lá em cima com eles. Inspira para retornar, tá? Então, alinhou o pescoço. Mãos abertas na linha dos ombros. Cotovelos próximos da cintura. Inspira e prepara. Sobe e solta o ar. Estica os dois braços lá em cima. Inspirou e retornou. Subiu. Inspira e volta. Sobe. Inspirou e retornou. Subiu. Subiu. Inspira e retorna. Sobe. Inspira para retornar. Sobe soltando o ar. Inspira e retornar. Inspirou. Subiu. Inspira. Lembra. Fecha as costelas e solta o ar. Aciona o centro do corpo. Inspirou. Desce os ombros. Sobe os dois braços. Sobe os calcanhares do chão. Inspira e retornando. Subiu. Inspira e retorna. Finalizou. Finalizou. Muito bem. Agora a gente vai para o próximo exercício. Lá no chão. Então empurra o chão com as duas mãos. Lá na posição de quatro apoios. Dedinhos virados. A gente vai se manter nessa posição do quadrado. Então eleva os dois joelhos do chão. Mantenha os joelhos na linha dos calcanhares. Inspira, prepara. Solta o ar. Estende a perna na linha do quadril. Inspira para voltar. Então empurra o chão. Alinha o pescoço. Tira os joelhos do chão. Inspirou. Sobe soltando o ar. Estica a perna lá na linha do quadril. Inspira, volta. Sobe. Inspirou e voltou. Subiu. Força. Empurra o chão. Mantenha as escápulas estabilizadas. Solta o ar e sobe. Inspira, volta. Mantenha os joelhos na linha dos calcanhares. Não sobe. Inspirou. Subiu. Inspira e volta. Finalizou. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos mesclando dois movimentos. A gente começa com a ponte. Então inspira, prepara. Solta o ar. Empurra a bombar contra o chão. Eleva o quadril. Inspira lá em cima na posição. Solta o ar. Vem descendo. Vértebra por vértebra. Presta atenção agora. Inspira. Estica braços e pernas. Solta o ar. Sobe. Enrolamento. Desce lá na frente até onde você conseguir. Inspira. Alinha a coluna. Solta o ar. Desce. Vértebra por vértebra. Inspira. Junta as pernas de novo. Traz os braços lá para baixo. Solta o ar. Sobe o quadril. Inspira lá em cima. Vem desenrolando. Inspirou. E aí a gente faz o movimento. É um atrás do outro. Certo? Então, lembrando que as aulas agora sempre são com interação de forças. Então, você percebeu que todos os movimentos que a gente fez hoje, a gente já intercalou. Cintura pélvica com cintura escapular. Agora a gente está fazendo cintura escapular com coluna vertebral com também cintura pélvica. É, minha gente. É isso aí. Evolução. Então, se você olhar a aula de pilates lá no início do programa, você vai ver, gente, que mamão com açúcar é isso? Então, vamos lá. Estica os braços. Inspira. Empurrou a lombar contra o chão. Vem subindo o quadril. Inspirou lá em cima. Desce. Vértebra por vértebra. Inspira. Estica braços e pernas. Solta o ar subindo. Inspira. Cresce a linha coluna. Solta o ar e vem desenrolando. Inspirou. Empurra a lombar contra o chão. Sobe a vértebra por vértebra. Inspira lá em cima. E vem retornando. Inspirou. Estica braços e pernas. Solta. Passa direto. Inspirou e alinhou. Solta o ar. Vem descendo. Inspira. Flexiona as duas pernas. Solta o ar. Empurra a lombar contra o chão. Sobe. Inspirou. Desce. Vértebra por vértebra da coluna. Inspira. Vem subindo. Passa direto. Inspira. Cresce a linha. Desce. Vértebra por vértebra. Inspirou. Empurra a lombar para o chão. Sobe. Inspira lá em cima. Desce. Desce. Vértebra por vértebra. Estendeu. Inspira. Sobe soltando o ar. Passa direto. Inspirou. Inspirou. Cresceu. Alinhou. Desenrola. Muito bem. Finaliza esse movimento. Agora a gente vai para a nossa inversão. Então se você ainda tem dificuldades na inversão. Você pode fazer o movimento através da bolinha. Inspira. Redonda a coluna. E vai para o movimento. Não tem problema. Se você já consegue a partir da posição inicial. Então você vai deitar. Elevar as duas pernas. Inspirar na posição. E aí sim. Subir lá no movimento. Ok? Inspira lá em cima. E aí vem retornando. Vértebra por vértebra da coluna vertebral. Então capricha nesse movimento. Coluna e abdômen agradecem. Inspira. Pontinha de pés. Solta o ar. Sobe lá no movimento. Inspira na posição. Vai soltando o ar. E vai descendo. Vértebra por vértebra da coluna. Inspirou. Subiu. Inspira lá em cima. Vem soltando o ar. E descendo. Vértebra por vértebra. Inspira. Sobe. Inspirou. Vem retornando. Volta para a posição inicial. Inspira. Subiu. Inspirou. Inspirou. Lá em cima. Vem descendo. Inspirou. Solta o ar subindo. Desce. Inspira. Lá em cima. Desce. Vértebra por vértebra da coluna. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspirou. Vem retornando. Vamos lá. Mais um movimento. Inspira. Soltou o ar e subiu. Se você quiser se desafiar, pode colocar as mãos um pouquinho abaixo do quadril, ali na lombar. E você pode subir lá na vela. Então, fica na posição. Inspira na posição. Você pode soltar o ar descendo. Uma perna até onde você conseguir. Inspira para retornar. Solta o ar. Desce a outra perna. E aí, você pode brincar um pouquinho lá na posição. Até você conseguir fazer a vela sem o auxílio das mãos. E aí, a gente vai desafiando o nosso corpo. Não é bom demais isso, gente? O mais legal é a gente acompanhar a evolução do nosso corpo nos movimentos. E quando eu brinco com vocês, que quem movimenta o corpo, movimenta a vida, é muito bacana quando a gente começa a fazer uma associação com tudo que a gente é capaz de realizar com o nosso corpo. E se a gente é capaz de realizar maravilhas com o nosso corpo, pode ter certeza que a gente é capaz de realizar maravilhas com a nossa vida. Quantos dos movimentos lá no início do programa, você nem imaginava que conseguiria realizar e hoje realiza. Não é lindo demais isso? E eu fico muito orgulhosa se você está aqui comigo nessa aula. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. E vitoriosos são aqueles que, por mais que tenham barreiras e obstáculos, seguem firme até o fim. E você merece a minha admiração. Parabéns! E nos encontramos na aula de amanhã. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!